Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal, ótima sexta-feira, Fortex pra cada um de nós. Eu que hoje estou assim com a garganta, meio daquele jeito, entendeu? Hum, acho que vou até tomar um remédio pra mim não ficar resfriada. É, mas é a vida, como é que vocês estão aí, hein? Gratidão pelos 279 mil inscritos, né, nesse canal, rumo aos 300 mil. Só tenho que agradecer a todos vocês. Gente, vamos falar aqui de um assunto muito, muito sério. É, meu povo, pelo amor de Deus, quem conhece aqui, Lene Sensitive e Erika Sensitive Dias. Na realidade, Lene, não sei o sobrenome dela, sei que Erika Dias Sensitive, vamos falar aí? E sobre envolvendo polícia, roubo e outras coisas mais, coisas realmente muito graves, muito grave mesmo. Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola, Autêntica e Fortex. E já peço pra você se inscrever nesse canal, exatamente, e ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Gente, a Erika tem sofrido bastante e outros, né, vamos dizer assim, pai de santos, Sensitive, né, e até pastores, tem reclamado de forma, assim, como se diz? Negativa, né, sobre a Lene, exatamente. Ela que disse que o Michael Jackson tá vivo, história aí de ET agora, né, acho que a Lene realmente tá precisando tomar os remédios. Né, Lene, como é que vai a sua família mesmo? O tratamento que você faz com ele também é bem legal, né, principalmente com a sua irmã. Pra você ter algum problema aí envolvendo o marido da sua irmã com você e a sua irmã. Bom, eu tenho recebido muitas reclamações aí em relação à Lene, mas tenho até ficado quieta, porque como ela não é tão famosa assim, né, que aqui a gente fala dos famosos. Agora, Sensitive, Erika, como já é muito famosa, muito conhecida, tem aí mostrado que realmente é uma mulher séria com as suas previsões, aí eu venho trazer esse tema. Mas por causa de Erika Sensitive, que hoje realmente é conhecida em todos os lugares, porque aqui a gente tá pra realmente falar dos famosos. A Lene teve as suas previsões aí, muita gente disse que ela pegou as previsões, entendeu, de outras pessoas e principalmente de Erika Sensitive. E veja só o desabafo que fez Erika Sensitive sobre tudo isso, que já tá feio, né, minha filha? Eu acompanho aí a Erika há muito tempo, há muito tempo mesmo, bem lembro eu até de uma previsão dela aí sobre o Cristiano Araújo, até mesmo o empresário dele tava falando sobre isso ontem, né, que ela tinha previsto, né, o acidente e tudo mais, e acabou que eles não deram credibilidade, acabou que aconteceu como ela realmente tinha feito a previsão. E também o pai aí do Cristiano Araújo, que foi da mesma forma, né, o carro, ali, como uma terceira com a namorada dele. E Erika Sensitive, que é muito respeitado o nosso estado de Goiás. A Erika Sensitive gravou o vídeo, e eu sempre tô seguindo ela lá na página dela no Instagram, e eu peguei, gente, porque eu achei um absurdo isso aqui, pelo amor de Deus, Lênin, vai tomar seus remédios, minha filha. Porque aí a outra vai, faz as previsões, tem todo o seu trabalho, né, e você vai lá e pega pra poder ter fama em cima de previsão dos outros. Isso é muito feio, uma pessoa sem caráter, né? Fora que se eu for falar aqui o que pessoas da sua família têm me procurado, procurado outros youtubers pra te denunciar sobre algumas coisas que você praticou, ainda pratica, é pra acabar os piquis do Goiás, né, meu povo. Mas vocês que são da família, procura delegacia, façam aí realmente os seus registros, né, que ninguém pode viver refém de ameaça de ninguém. Principalmente de uma mulher, né, pelo amor de Deus, cabelo seu. Você passa sebo nele, o que que é, Lênin? Tem que tomar os remédios pro cabelo também, tá caindo muito. E não me veem a hora nenhuma com ameaças pra mim, porque comigo o movimento é mais embaixo. Você pode ter certeza disso. O que eu faço é debochar e relinchar. Exatamente, olhe bem para os meus olhos, Lênin. É minha feia, tá precisando criar vergonha na cara. Pelo amor de Deus, né, feia. Eu só tô aqui falando sobre isso por causa da Érica, porque ela fez muitos acertos aí, previsões da minha família, né, pra mim também. Entendeu? E pra outros amigos meus e para muitas outras pessoas também famosas, senão não estaria nem tocando no seu nome. Mas o que eu tenho recebido de reclamação sua não é pouco. Vai que uma hora eu resolvo aqui, né, que vocês sabem como é que eu sou, de jogar outros vídeos aqui de familiares seus, que estão pedindo socorro, que estão aguentando mais viver da maneira que estão vivendo, por, infelizmente, pressão psicológica sua. Mas vejam aí, Érica Sensitivo, o que ela diz, essa mulher que realmente tem se destacado e tá sofrendo plágio, tá sofrendo, de certa forma, roubo, né, aí dessa Sensitivo que agora virou até ET. Pelo amor de Deus, eu até venho pra Goiás, não, porque senão você pode assustar o povo aqui, o povo sair correndo, atrás de alguns ET que estão por aí. Gente, é muito engraçada essa história. Eu nem vou debochar tanto. Você tem que tomar os remédios, Lennie. Você precisa urgente, não é, você tá bem não, minha filha? Vejam aí, aqui, Érica Sensitivo chegou ao ponto de desabafar, de contar o que ela tem passado, porque é muito difícil, né, meu povo? Não é brincadeira. E não é só a Érica que tem sido vítima, não. Mas parece que ela focou na Érica, ela segue a Érica. Tudo que a Érica coloca, ela não coloca nenhum ponto, ela vai lá e pega, né, as previsões de Érica Sensitivo, e taca nas redes sociais, dizendo que ela, e aí, já achou o Michael Jackson? Ele tá vivo, mas a família dele? Ah, me poupe, né, minha filha? Me poupe. Ah, pelo amor de Deus. Fala aí, dona Érica Sensitivo. Essa daqui a gente realmente pode confiar, porque eu sei porque ela já fez previsões pra mim, já fez previsões pra minha família, e deu certo, e também a do Cristiano Araújo, foi realmente forte. Até o pai dele ontem tava falando nas redes sociais sobre Érica Sensitivo, e também o empresário falando sobre Érica Sensitivo, que eles viraram as costas, não deram atenção pelas cartas que ela mandou, e agora foi que realmente eles foram ver que tudo era verdade, né, meu povo? Beijo pra vocês, eu volto daqui a pouco e vejo o desabafo aí de Érica Sensitivo, que não tá aguentando mais, né? Mas também que aguenta. Se fosse eu, misericórdia. O dia que eu não gosto de barraca, hein? Eu tinha resolvido isso bem rapidinho, porque eu não gosto de barraca, Deus me livre e guarde, né? Beijo pra vocês, meu povo, veja só o desabafo de Érica Sensitivo em relação a ficarem pegando as previsões dela e ganhando crédito em cima dela, que isso aí é terrível. Ah, menino, isso aí é comigo. Hum! Bom dia, pessoas, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar pra vocês que as pessoas querem que eu me pronuncie, querem que eu fale. Pessoas, tem muitas sensitivas que estão pegando o bonde andando, né? É uma pena, né? Pegar as minhas previsões, tá ficando feio, hein, moça? Pegar as minhas previsões e copiar. Pelo menos tem um bom senso você que tá falando, que você falou, que você disse, que você fez, que você deixou de fazer. Pelo menos, amiga, amor, amor é mil. Utilize uma vírgula, mude algum texto, porque o plágio, ele é crime, se você não sabe. E é feio, tá ficando feio, hein, você entrar lá nas minhas previsões, lá do ano passado, e ficar copiando. Seus orixás, agou, meu pai, mas os seus orixás não estão te alertando? Os ETs também não? Aí é difícil, hein? Às vezes eles estão numa escola que ainda não tem comunicação com você. Amiga, por favor, tá ficando feio, né? Tá ficando feio você utilizar as minhas previsões. Você pode também ter medo de unidade, claro que você pode, mas sem usar as minhas, querida. É feio, tá ficando feio, tá ficando fraco isso. Vai lá atrás, pegar minhas previsões do ano passado, e falar, eu falei, eu fiz. Ah, já ficou chato, né? Já ficou chato. Então, para com isso, use a sua, não a sua boniteza, use a sua sabedoria. Use a sua sabedoria. Porque a sabedoria é tudo. E quando a gente só tem boniteza, a gente copia das pessoas. Então, a sabedoria, acima de tudo, tá bom, querida? Seja verdadeira com as pessoas, que as pessoas não são palhaço. Seja verdadeira com você, né? E o que eu mais fico irritada é que as pessoas acham que eu sou burra, que eu sou besta. Não, querida. Não sou. Eu sou é bem esperta. Eu sou igual a raposa. Eu só observo. Então, pare de falar, pare de questionar, de vangloriar. Né? Por favor. E use mais, não a beleza, a inteligência. Tá bom? Tchau.